Tchau. Obrigado. Até. Tchau. Pode começar, tá? Vamos lá. Boa noite. Meu nome é Marilena, sejam todos bem-vindos. E agradeço desde já a atenção de todos vocês, a oportunidade que vocês estão me dando, de poder falar um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus. Então nós vamos iniciar fazendo uma prece. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela sua imensa bondade, pela sua presença em nossa vida o tempo todo, pelo seu carinho que tem com cada um de nós, a paciência imensa que esse Pai tem conosco. E agradecendo também a Jesus, esse Mestre querido, que nos deixou esse caminho de luz para nós seguirmos, essa estrada de amor e de bem-aventuranças. agradecendo a Maria, nossa mãe maior, Maria de Nazaré, que conosco está o tempo todo, muitas e muitas vezes, não só ao nosso lado, mas nos carregando no colo. E a toda espiritualidade presente, essa espiritualidade que está envolvendo cada um de nós, em nossos nossos lares, e agradecendo também ao GELC por nos propiciar esse momento, esse encontro, a Lázara da Conceição, essa nossa querida irmã, nossa mãezinha amada, por tudo que faz por nós, pela sua presença, com toda a sua equipe. E que o Pai nos proteja, nos dê sabedoria, ouvidos para ouvir e para entender, que assim seja, graças a Deus. Então o Evangelho de hoje, o título do Evangelho é Compaixão. E ele está no capítulo, ele está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, que tem o título de Piedade, Piedade e Compaixão, é a mesma coisa. Mas ele também está em Lucas, no capítulo 10, versículo 3. E Jesus disse, vai e faz e tu o mesmo. Essa frase de Jesus, tão importante para todos nós, ela está, que Lucas nos traz, ela está na parábola do bom samaritano, que a maioria das pessoas conhece essa parábola, mas vamos dar uma recordazinha bem rapidinha nela. Havia um homem que estava subindo para Jerusalém, imagina-se isso, como é comentada a parábola entre os apóstolos, e ele estava, quando ele foi, assaltado. E apanhou muito, roubaram tudo que ele tinha, e ele ficou lá largado, sangrando ali no chão. Daí a pouco passou por ele o sacerdote e o levita. O levita e o sacerdote, o sacerdote é aquele que responde por tudo, tudo que acontece no templo, é o que é o doutor das leis religiosas. E o levita é aquele que o auxilia, que é o que toma conta, que faz toda a limpeza do templo, que cuida de tudo ali dentro. Então eles passaram por ali, pararam, e viram aquele homem caído ali no chão, ensanguentado, desmaiado e sem seus bens. E resolveram não chegar nele, porque se eles chegassem, eles poderiam se transformar em pessoas impuras, então eles não podiam tocar nele. E foram embora. E aquele homem continuou ali caído na estrada. Quando, de repente, desce um samaritano que vem de Jerusalém e está indo para Jericó. E ele para, desce do seu cavalo, vai lá, cura com as coisas que ele tem, com o seu azeite, com o seu vinho, com as suas ataduras. Ele procura ajudar e curar de imediato, fazer assim curativos iniciais, naquele homem que está ali caído. Sem saber quem ele era, porque ele não tinha nem nada, absolutamente nada. Tinha levado tudo que era dele. E ele não bastasse fazer isso, esses primeiros cuidados, esse pronto-socorro, né, esses cuidados iniciais, ele coloca aquele homem no seu cavalo e o leva para uma pousada. E ali chegando, ele diz ao dono daquele, o dono daquela pousada, eu vou deixar esse homem aqui, por favor, cuide dele para mim, e eu vou deixar algum dinheiro para você comprar alguns medicamentos, e depois eu volto para saber quanto mais que você gastou. E você será ressarcido de tudo isso, de todos os cuidados que você teve com ele. E foi-se embora. O samaritano, todos nós sabemos que não era bem quisto naquela época. E aqui nós temos duas figuras muito importantes dessa parábola que Jesus nos traz. Esse homem, esse samaritano, que recolheu aquele homem, aquele desconhecido, que não tinha nome, e aquela outra pessoa que ficou com ele, para cuidar dele. duas pessoas que se prontificaram caridosamente, com muita compaixão, a cuidar daquela pessoa necessitada. Então, enquanto o sacerdote e o levita foram-se embora, se afastaram, sem prestar o menor socorro, absolutamente nada, não foram nem pedir auxílio para outras pessoas, para que aquele homem fosse socorrido, esse samaritano, e ele recolheu esse homem e cuidou, e levou para aquela estalagem, e ali ele entregou aquela pessoa para aquele homem, bomíssimo também, que caridosamente, com muita compaixão, recebeu e se propôs a cuidar dele. Então, Jesus disse, vai e faze tu o mesmo. Então, é isso, é a respeito dessa parábola, no final dessa parábola, em Lucas, capítulo 10, versículo 3, que nós encontramos essa frase de Jesus. Aí, o que seria, o que seria tudo isso? O que seria essa compaixão? O que seria a piedade? Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 17, nós temos o título Piedade, mas piedade e compaixão são as mesmas coisas. A piedade é uma virtude que mais nos aproxima dos anjos. Deixai vossos corações internecer-se diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. A compaixão é a melancolia, mas celeste e precursora da caridade. Esta é a primeira das virtudes, de que ela é irmã e cujos benefícios prepara e inobrece. A piedade, quando profundamente sentida, é o amor. O amor é devotamento. O devotamento é o ouvido de si mesmo. Essa abnegação pelos infelizes é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou em sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua natureza primitiva, quando a dor for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. Eu fiz um pequeno resumo desse item 17, que é a piedade, que é lindíssimo, vale a pena ser lido e ser estudado. Então, aqui nós estamos falando de piedade, de compaixão, que é esse sentimento maravilhoso que nos leva à caridade. Quando nós estamos compassivos do outro, nós já estamos no caminho dessa caridade. O que quer dizer compaixão? Compaixão ou piedade vem do latim, compácio, que significa o ato de partilhar o sofrimento do outro. Então, quando nós vemos uma outra pessoa numa situação deplorável, precisando de um socorro, precisando de uma palavra, precisando de um gesto de amor, essa compaixão chega até ele, porque nós estamos nos ligando coração a coração com essa outra pessoa. A compaixão faz isso conosco, faz com que nós tenhamos essa relação direta com essa outra pessoa que está necessitada. E o sofrimento do outro passa a ser o nosso sofrimento também, porque é impossível nós vermos uma pessoa sofrendo e passarmos indiferentes, como passou o sacerdote ou levita. É impossível fazermos uma coisa dessa. Então, nós temos que nos ater a essa compaixão. Jesus, durante toda a sua peregrinação, ele e todos aqueles que o acompanharam, todos os seus discípulos, ele levou a todos a caridade, ele levou a todo a sua compaixão, ele levou a todos a sua ternura, a sua compreensão, a sua paciência, a todos por onde ele passou. E nós temos, assim, muitos casos onde ele levou essa compaixão, onde ele se entregou, por exemplo, no caso da mulher adúltera, ele foi movido pela compaixão, pela piedade por ela, e ela não foi apedrejada. No caso de Zaqueu, Zaqueu que era o cobrador dos impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos, então ele era duplamente odiado, porque era ele que comandava todos aqueles cobradores, e Zaqueu estava numa infelicidade muito grande quando ele soube que ia passar por Jericó o Messias. Zaqueu estava infeliz por quê? Porque ele tinha acumulado muita riqueza, muita riqueza mesmo. Ele tinha uma casa belíssima, ele tinha roupas valiosas, ele tinha móveis lindíssimos, ele tinha muita coisa ali dentro, sua alimentação era de primeira linha, era da maior qualidade, da melhor qualidade, só que era uma coisa, ninguém gostava dele. Por quê? Porque ele era exatamente isso que os outros sabiam, ele vivia também desse dinheiro que era recolhido nos impostos. nem a sua família se aproximava muito dele. E o que aconteceu com Zaqueu? Ele passou a ser uma pessoa infeliz, infeliz. Ele se sentia sozinho, abandonado, e ele percebeu que tudo aquilo, toda aquela riqueza, todos aqueles bens materiais que ele adquiriu, não lhe levavam a nada, não serviam para absolutamente nada. E ele então começou a rever o seu comportamento, e a rever as suas necessidades. E nesse dia, então, ele ficou sabendo que o Messias ia passar por Jericó, que era onde ele morava. E ele então foi a um encontro de Messias. Como diz na Bíblia que Zaqueu era um homem de pequena estatura, e a multidão, a volta do Messias era muito grande, ele subiu numa árvore, e lá ele ficou esperando pelo Messias. E Jesus, quando estava passando ali perto, ele disse, Zaqueu, desce dessa árvore, porque eu necessito permanecer na sua casa. E Zaqueu, muito feliz, recebeu Jesus em seu lar. Zaqueu abriu as portas de sua casa para Jesus, porque ele sabia que ele estava abrindo as portas de uma nova vida, de uma vida cheia de esperança, de outra realidade, onde ele encontraria a felicidade eterna. Jesus foi muito mal visto por essa atitude, porque Zaqueu não era bem visto pela sociedade local. E como o Messias podia querer, ir permanecer na casa desse pecador, que era assim que ele era considerado. Mas Jesus, na verdade, sabia que Zaqueu estava preparado para essa mudança, estava pedindo e implorando por uma orientação. E foi o que aconteceu, e Zaqueu passou a ser um seguidor de Jesus daí para frente. Ele dividiu a sua fortuna com as pessoas necessitadas e passou a ajudar todos aqueles que precisavam. Ananias, quando encontrou com Paulo, lembra de Paulo, que na estrada de Danube, e o Paulo ainda querendo acabar com os cristãos, Paulo, que era um homem grandioso, que tinha um carco muito importante, que era muito religioso, que conhecia todas as leis, a cata dos cristãos, na estrada de Danube, ele se encontrou com Jesus. Jesus aparece para ele e diz, Paulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, naquele momento, se voltou para Jesus. E houve aquela mudança totalmente nova em Paulo. Ele passou a viver a sua verdadeira vida. Ele passou a ser aquele Paulo que tinha dentro dele, que estava embutido nele, com todas as virtudes surgindo e saindo pelos seus poros. E aí Paulo foi encontrar com Ananias. E Ananias diz uma frase muito importante para Paulo, que até então não tinha vivido isso. Só a dor nos ensina a ser humanos. Só a dor nos ensina a ser humanos. Paulo nunca tinha vivido isso, porque ele tinha tudo. Ele era um homem rico, ele era um homem culto, ele era um homem muito bem considerado, e ele nunca tinha vivido as necessidades da vida. E Paulo, então, passou a viver também a dor do outro. Passou a se voltar para todos os outros com essa compaixão. André, por favor. Eu fui buscar num livro, eu gosto muito de Humberto de Campos, que depois passou a ser chamado, conhecido como Irmão X. E num dos livros dele, Contos e Apólogos, ele conta um caso muito interessante, A Esmola da Compaixão. A Esmola da Compaixão, de portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta em rumoroso tumulto. Eram doentes desiludidos que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolo que suplicavam no abrigo. Mulheres de lívido semblante que traziam nos braços crianças aleijadas que o duro guante do sofrimento mutilaram ao nascer. E de quando em quando, grupos de irmãos generosos chegavam da via pública acompanhando alienados mentais para que ali recolhessem o benefício da prece. Numa sala pequena, Simão Pedro atendia prestimoso. Fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões auridas ao contato com a hipocrisia do mundo, o antigo pescador acusava irritação e fadiga e se expressarem nas exclamações de amargura que não mais podia conter. Observa aquele homem que vem lá de braços secos e distendidos, gritava para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava concurso. Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo, sofra agora as consequências e pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Logo após, indicando feridenta a mulher que se arrastava buscando, exclamou incolherizado. Que procura, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes, ouvite o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte. Fora daqui, fora daqui. E a desmandar-se nas indisposições de que se via tocado, em seguida, bradou para um velho paralítico que lhe implorava socorro. Como não tinha vergonha de comparecer no pouso do senhor quando sempre devoraste o seitio das viúvas e dos órgãos, tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. E por muitas horas, custigou as desventuras alheias, colocando a mostra com palavras candentes e incisivas as deficiências e os erros de quantos levinham suplicar reconforto. Todavia, quando o sol desaparece distante e a névoa crepuscular invadir ao suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nóduas sanguinolentas. No compartimento, agora vazio, apenas o velho pescador se dispunha a retirada soarento e abatido. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se sutil e tocou o docemente. O conturbado discípulo do evangelho só assim lhe deu atenção clamando, porém, impulsivo. Quem és tu que chegastes a estas horas quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão de censura. Havia-te sem demora, dize depressa a que vens. Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotavam naquelas mãos belas e finas. fitou os pés descalços dos quais transparenciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz e ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletiu o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente compreendeu o que se achava diante do mestre e, ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito. Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus redivivo afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. O rude, mais amoroso pescador de Cafarnaum, mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero e, quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido no aposento isolado, somente havia sombra da noite que avançava de leve. Nós temos que nos lembrar que, quando Jesus estava já na hora da crucificação, ele chamou Pedro e disse a Pedro Pedro, por favor, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ele estava entregando a Pedro todos aqueles que precisavam de ajuda e, nesse momento, Pedro foi tocado por isso. Ele deve ter se lembrado dessa promessa que ele fez ao mestre de cuidar dessas ovelhas que tanto necessitavam de ajuda, que tanto necessitavam da compaixão. Imagine nós, gente, depois que Pedro esteve tanto tempo durante aqueles anos todos, acompanhando Jesus e naquela peregrinação onde Jesus tanto fez pelo próximo, principalmente por aqueles mais necessitados, onde Jesus curou tantos, a paciência que ele teve em receber, em cuidar e em ouvir a todos os necessitados, aquele que continuou a aplicar a compaixão, a piedade a todos os necessitados, aquele que abraçou aquela mulher adulta, aquele que recebeu Maria de Magdala no seu conforto e esteve com ela o tempo todo, que ela o acompanhou sempre até o fim e depois continuou a sua obra, a todos aqueles que ele recebeu, imagine Pedro que esteve com tudo isso, com todo esse exemplo de Jesus, com todo esse exemplo de Jesus e depois que Jesus se foi, a dificuldade que ele teve para enfrentar essas dificuldades, enfrentar o seu interior, o seu interior que ainda precisava de ser renovado, que essa virtude, que é uma virtude enorme da compaixão que nos leva à caridade, ao caminho para a caridade, ele ainda não tinha despertado dentro dele, atendendo a todos aqueles que o procuravam de uma maneira que nós, que não deveria ser porque ele não estava atendendo o pedido de Jesus e continuando esse trabalho de Jesus, que foi para isso que ele veio e deixou todos aqueles com essa missão de levar a todos os necessitados a sua boa nova. E nós, como é que estamos? Como é que nós estamos nesse caminhar? Será que nós estamos fazendo isso que Jesus nos pediu? Faça o que eu faço e muito mais porque vocês podem. Será que hoje em dia nós estamos tomados pela compaixão? Como será que nós olhamos para o nosso próximo desfalecido, necessitado de ajuda? Como será que no fim de cada dia, se nós olharmos para esse dia que nós passamos e formos cobrar da nossa consciência há quantas pessoas que solicitavam um gesto amigo, um prato de alimento, uma ferida que precisava ser cuidada, um abraço apertado, quantos de nós que fez isso? Como será que no fim de cada dia, como será que está a nossa consciência em relação ao nosso próximo? a essas ovelhas de Jesus, porque nós também somos responsáveis por essas ovelhas de Jesus, somos responsáveis por elas. Eu acho que nós ainda precisamos aprender muito, eu preciso aprender muito, mas acho que muitos precisam também. E eu um dia, esse caso é muito interessante porque eu tinha que fazer o evangelho de 15 minutos e falar a respeito da piedade e estava procurando material para isso. e no fim do dia cansada, sentei e liguei a televisão, mas só liguei a televisão e eu acho que para ouvir o barulho da televisão, as pessoas que falam, mas não estava prestando atenção em nada, estava bastante cansada. Quando de repente eu olhei para a televisão, para a cena que estava ali sendo passada e vi uma multidão inflamada que gritava impropérios, que falava palavras de baixo calão e que pediam justiça, justiça, justiça e a morte para aquele que tinha feito aquilo que fez. Eu não sabia do que estava acontecendo até que a repórter que estava ali próximo e que estava dando a notícia e então eu passei a minha arteira ao que estava acontecendo, ela disse eles estão inflamados e querem a justiça porque aquele rapaz matou a sua namorada. Aí eu percebi que eles todos estavam ali na porta de uma delegacia e de repente a porta se abre e sai de lá de dentro um senhor, um senhor já idoso, cabisbaixo, com um semblante muito triste e que parecia que carregava o mundo nos ombros. De tão triste, de tão acuado que ele se sentia e ele estava sendo protegido pelos policiais e ele começou a andar porque eles iam levá-lo para um carro para, acredito eu, para levá-lo para casa, aquele senhorzinho, um senhorzinho de bastante idade e aquela multidão continuava gritando, continuava falando impropérios para aquele homem e ele só não foi agredido fisicamente porque ele estava sendo protegido. Quando de repente ele vira e olha para aquela multidão e naquele olhar daquele homem eu sentia o desespero da dor, o desespero da dor, o medo que se estampava e ele então teve um olhar pedindo a piedade, pedindo a compaixão e eu consegui ver dentro dele o desespero por deixar o seu filho preso naquela delegacia e tenho certeza absoluta que ele como pai e eu como mãe estaria fazendo isso então eu tenho certeza que ele queria trocar de lugar com o seu filho queria ficar lá pagar por aquela pena que deveria ser paga realmente ele deveria ser pago o filho errou claro que sim mas ele não queria o seu filho ali preso não queria o seu filho ali preso como eu não gostaria de ver meu filho nessa situação e ele sabia que ele não poderia que seu filho ia ter que arrecadar com as consequências daquilo tudo e aí mais uma vez eu vi que ele olhou para um casal que depois eu vim a saber que eram os pais daquela moça que tinha sido assassinada e percebi no olhar dele que ele pedia perdão para aquele casal e tenho certeza absoluta que ele estava dizendo através do seu olhar muito mais dizendo que por ele ele daria a vida do seu filho em troca da vida da filha deles para devolver aquela menina para eles mas ele nada podia fazer e ele estava pedindo clemência piedade compaixão perdão pelos atos de seu filho e com toda certeza deve ter pensado onde foi que eu errei onde foi que eu errei e assim ele foi e ele entrou naquele carro de polícia e foi embora então como é que nós estamos como é que nós ainda estamos depois de todo esse exemplo que Jesus nos deixou de tudo isso e a boa nova nos traz todos esses ensinamentos como é que nós ainda estamos será que nós estamos já estendendo as nossas mãos para aquele que está lá no fundo do poço abandonado por todos que quando a pessoa está nesse momento é tão fácil nós empurrarmos a cabeça dele para mais um pouquinho para mais baixo um pouquinho é tão fácil agredir é tão fácil injuriar tão fácil mas é nessa hora que brota de dentro de nós esse sentimento maior que anda de mãos dadas com a caridade que é a nossa compaixão como é que nós estamos nesse sentido ou será que nós continuamos trancados dentro do nosso castelo de orgulho de egoísmo e de indiferença como será que nós estamos será que nós estamos pensando é problema deles eles que resolvam eu não tenho nada com isso mas nós temos sim nós temos sim porque nós temos que nos lembrar que nós somos todos irmãos foi isso que Jesus disse naquele último momento na cruz ele disse deixou tão claro tão claro nos unindo numa família só na família universal então nós somos nós somos e nós temos que pensar no que é que foi que deu naquele rapaz o porquê daquele ato como nós podemos julgar se nós não conhecemos quantas coisas eu não poderia ter feito qualquer um de nós no momento de desespero eu não sei eu não sei eu acredito até que eu não faça neste momento mas será que eu não poderia fazer também será que nós não somos vulneráveis e podemos fazer o que os outros fazem será que nós somos melhores do que esses outros aconteceu um caso há muitos anos que alguns rapazes que foram para uma praia para o vitoral sul de São Paulo e eles estavam numa casa e aí entraram alguns outros rapazes e esses meninos que foram para lá foram assassinados por esses rapazes que entraram e um desses rapazes que foi assassinado era filho de um amigo do meu marido e nós fomos à missa de sétimo dia que foi até numa igreja ali na Lapa aquilo estava lotado porque foi a missa de todos eram quatro rapazes foi a missa de todos os rapazes de uma vez só então todos os amigos aqueles jovens todos aquilo estava lotado e todos todos numa emoção muito grande a emoção tomava conta do lugar eu não conhecia nem os pais dos rapazes e nem conhecia nem conhecia os rapazes que foram assassinados mas num determinado momento eu estava chorando copiosamente copiosamente e por que que eu estava chorando tanto por quê porque aqueles rapazes que tinham assassinado aqueles outros eles tinham mãe e pai poderia ter sido um dos meus filhos que tinha assassinado alguém e eu estava chorando por aqueles pais que estavam vendo aqueles filhos naquela situação em que tinham praticado esse ato absurdo que todos nós achamos que não está de acordo com os ensinamentos do mestre e nem com os ensinamentos que nós recebemos nos nossos lares da nossa família e era por isso que eu estava chorando com pena daqueles pais que eram os pais dos assassinos foi isso que me levou a chorar muito 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 mesmo então é muito difícil nós julgarmos nós temos que nos colocar no lugar do outro para depois julgar para poder se é que nós podemos julgar se nem Jesus julgou aquela mulher adúltera nem ele julgou vai que se eles não te julgaram eu também não vou te julgar foi isso que ele disse para ela vai e não peques mais e não peques mais então nós temos assim muitas citações para fazer daqueles que se envolvem com as pessoas menos favorecidas pela vida com aqueles que precisam da nossa compaixão nós poderíamos falar do trabalho de Madre Teresa de Calcutá um trabalho lindíssimo nós poderíamos falar de Chico Xavier nosso querido Chico que esteve conosco até pouco tempo e deu um exemplo maravilhoso de amor de compreensão de humildade de doação de caridade o tempo todo e tudo isso feito com muito amor mas nós temos também a rainha Isabel de Aragão a rainha Isabel de Aragão ela com 12 anos ela era filha do rei de Portugal e com 12 anos ela já tinha três pretendentes e desses pretendentes a sua família escolheu o Dom Diniz que era rei de Portugal a família dela era rei da Espanha ela era espanhola mas escolheram para ela o Dom Diniz que era rei de Portugal ela na verdade ela queria ir para um convento desde pequenininha ela sempre sonhou em ter essa vida religiosa em viver a vida religiosa e ela foi para Portugal para se tornar a rainha e se tornou a rainha e ela é chamada de rainha rainha santa por quê? porque ela ela mesmo dizia que ela foi transformada em rainha que Deus deu essa possibilidade para ela para ela ajudar aqueles menos favorecidos então depois que o rei Dom Diniz ia se deitar ela saia na sortina levando moedas de prata para todas aquelas pessoas necessitadas que estavam na rua ela e a sua companheira a sua ama e ela também saia e levava alimento para todos aqueles levava pão levava frutas para todos aqueles necessitados e sabendo que o rei não queria que ela fizesse isso e numa noite que ela saiu o rei que já sabia desse movimento dela do que ela estava fazendo foi atrás e quando ele encontrou com ela ela estava com todo aquele pão escondido na dobra do seu vestido e ele perguntou para ela o que é que você está fazendo aqui e ela falou vim distribuir rosas para essas pessoas da rua e quando ela abriu o vestido aquela dobra do vestido ali estavam as rosas e ele ainda disse para ela mas não é época de rosas e ela disse mas eu tenho as rosas aqui comigo e eu trouxe para eles e vejam na verdade ela não precisava de nada disso ela morava num castelo num palácio ela tinha tudo que ela precisava mas o coração dela estava tomado pela compaixão e pelo amor ao próximo e foi assim que ela viveu foi se doando para os outros até que ela terminou na pobreza até que ela terminou morrendo de lepra e ela se dedicou até o fim da vida dela aos pobres ela nunca nunca pensou nela ela pensava sempre naqueles menos favorecidos então nós temos que nos lembrar de quantas pessoas que precisam de nós quantas vezes nós passamos pelas ruas e não vemos não enxergamos aqueles que são considerados invisíveis aquelas pessoas que estão ali precisando tanto de ajuda nem sempre elas precisam de um dinheiro de um alimento de uma roupa às vezes precisam de uma palavra às vezes precisam de um toque às vezes precisam de um abraço às vezes precisam de um beijo de um carinho das mãos nas mãos como é bom segurar as mãos dos outros e nós passamos pelas ruas da cidade com tantas pessoas necessidades e nós não nos voltamos para elas nós não nos voltamos para elas e não são só as pessoas que estão nessa situação eu como estou voltada para a causa animal eu vejo quantos animais que pedem um gesto de carinho quantos animais que precisam de uma aguinha fresca muitas vezes precisam de um abrigo e são ignorados muitas vezes são espancados assim como são espancados e queimados esses moradores de rua que são esses invisíveis invisíveis e que continuam ali nós passamos por eles sem vê-los sem vê-los que judiação que pena que nós fazemos isso não com eles mas conosco mesmo porque nós temos essa compaixão dentro de nós todos nós temos essa compaixão todos eu assisti um filme que agora eu não me lembro o nome mas um filme muito bonito mesmo que era no corredor da morte estavam os prisioneiros ali no corredor da morte esperando o seu momento final e tinha um deles que era completamente enlouquecido era uma pessoa um prisioneiro não querido nem pelos guardas nem por ninguém e aí de repente entra na sua cela um camundongo e ele se tomou de amores por aquele camundongo e ele passou a cuidar do camundongo dividia o seu alimento com o camundongo e o camundongo ficou ali na cela com ele e eles se tornaram amigos então todos nós temos essa virtude todos nós temos tudo isso dentro de nós tem uma passagem muito interessante que diz que um pintor foi apresentar as suas obras numa vernissagem foi apresentar as suas obras e foi convidado um entendido para fazer a leitura para fazer a observação daquelas obras e essa pessoa esse entendido passou de obra em obra e de repente ele parou num quadro e ali o que é que estava pintado era a figura de Jesus segurando a lanterna com uma mão e na outra mão batendo numa porta e aí aquela pessoa chamou o pintor e disse a sua obra está incompleta e o pintor perguntou para ele o que é que está faltando veja só essa porta não tem maçaneta e o pintor disse essa é a porta do coração ela só se abre por dentro e está na hora de nós abrirmos a porta dos nossos corações e nós deixarmos sair de dentro dele todo o amor que nós temos todas essas virtudes maravilhosas que nós temos e deixar tudo isso desabrochar e nos iluminarmos com isso e sentirmos esse amor em nós em primeiro lugar e é aí que nós conseguimos vivenciar o auto perdão vivenciar a auto compaixão a auto compaixão a auto piedade porque quantas e quantas vezes nós estamos sofrendo por bobagens por bobagens por bobagens e não conseguimos nos desfazer disso por falta de amor próprio por falta de compaixão então é aí que começa esse nosso movimento para a nossa libertação interior para que nós possamos seguir esse caminho de Jesus Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém chegará ao pai se não por mim e é isso que nós temos que seguir é esse caminho é esse caminho de Jesus porque ele é o nosso caminho para nós encontrarmos a paz e a felicidade e às vezes nós vamos levar através de um simples toque de uma simples palavra de um simples olhar de um abraço amigo o conforto para aqueles mais desvalidos e nem sempre aqueles que estão na rua às vezes aqueles que estão dentro dos nossos lares quantas vezes dentro dos lares nós encontramos a indiferença discórdia o desamor a incompatibilidade a falta de atenção a falta de paciência dentro dos próprios lares entre as famílias entre pais e filhos entre marido e mulher entre a família todos tios os primos quantas e quantas vezes nós vemos o vizinho nos agredindo ou nós agredindo os vizinhos por uma simples bobagem um cachorro que late a mais pelo vizinho estar pregando um quadro na parede e nos incomodando com o barulho quantas e quantas vezes tantas bobagens que fazem com que essa compaixão não transborde de dentro de nós André por gentileza querido como nós estamos falando em toque nós vamos ler esse texto lindíssimo que é por favor me toque e diz o seguinte eu estou lendo aqui do lado gente porque eu não estou conseguindo enxergar a tela por favor me toque se sou seu bebê por favor me toque preciso de seu afago de uma maneira que talvez nunca saiba não se limite a me banhar trocar minha fralda e me alimentar não me embale estreitado beije meu rosto e acaricie meu corpo seu carinho gentil confortador transmite segurança e amor se sou sua criança por favor me toque ainda que eu resista e até o rejeite insista descubra um jeito de atender minha necessidade seu abraço de boa noite ajuda a adoçar meus sonhos seu carinho de dia me diz o que você sente de verdade se sou seu adolescente por favor me toque não pense que eu por estar quase crescido já não precise saber que você ainda se importa necessito de seus braços carinhosos preciso de uma voz terna quando a vida fica difícil a criança em mim volta a precisar se eu sou seu amigo por favor me toque nada como um abraço afetuoso para eu saber que você se importa um gesto de carinho quando estou deprimido me garante que sou amado e me reafirma que não estou só seu gesto de conforto talvez seja o único que eu consiga se sou seu parceiro sexual por favor me toque talvez você pense que sua cisão basta mas só seus braços detêm meus temores preciso de teu toque terno e confortador para me lembrar de que sou amado apenas porque sou eu se sou seu filho adulto por favor me toque embora eu possa ter até a minha própria família para abraçar ainda preciso dos braços de mamãe e papai quando me machuco como pai a visão é diferente eu os estimo mais se sou seu pai idoso por favor me toque do jeito que me tocaram quando era bem pequeno segure minha mão sente-se perto de mim dê-me força e aqueça meu corpo cansado com a sua proximidade minha pele ainda que muito yugada adora ser afagada não tenha medo apenas me toque e é isso meus queridos um toque um olhar um gesto nós podemos fazer com que a pessoa se renove com que a pessoa volte a viver a ter o prazer de viver porque ela vai perceber que o amor existe compaixão é nós nos entregarmos a dor do outro vivenciarmos a dor desse outro caminharmos com ele através desse seu momento de dor de mãos dadas com ombro amigo sem censura sem reprimendas e naquele momento quando ele está ali que todo mundo está criticando sem conselhos só no toque só no amor só no gesto amigo só na demonstração de amor fiquemos todos em paz e agora eu vou fazer a nossa prece final pedindo a Deus que nos dê sempre essa oportunidade de nos voltarmos para o nosso próximo necessitado que coloque em nossa estrada as pessoas que precisam do nosso toque do nosso amor e que nós possamos estar sempre preparados para isso que nós possamos levar todos esses ensinamentos que recebemos do mestre tudo aquilo que nós vimos naquele trabalho de Teresa de Calcutá de Chico Xavier de Mahatma Gandhi que nós vemos da Lailama ainda desenvolvendo esse trabalho de amor por todos os lugares que ele passa que nós possamos vivenciar as pegadas de Maria de Nazaré que recolheu há tantos na sua última morada aquelas pessoas necessitadas que vinham em busca de um carinho daquelas palavras amigas que ela dizia que a todos que ela recebia ela dizia tudo isso passa tudo passa na vida e isso também vai passar seguindo as pegadas de João evangelista que acolheu a todos os necessitados a todos os necessitados e relembrando e vivenciando os ensinamentos de Jesus se eu posso você pode isso e muito mais ame seu próximo como eu vos amo com todo o amor que eu lhes dei que assim seja e obrigada a todos nós teremos na próxima semana a palestra da nossa querida Silmara essa minha querida professora eterna minha amiga minha conselheira e essa palestra que eu na verdade não tenho o título dela mas será na próxima semana nesse mesmo horário às oito horas estejam conosco obrigado pela atenção obrigada pelo carinho obrigada pela paciência e perdoem-me se eu falei de alguma maneira uma boa noite a todos